Boa noite Fred, olha só né, é de causar uma surpresa por a gente ver esse animal, essa onça parda num ambiente tão urbano. Ela foi flagrada no fim de semana por um morador de Senador Canedo, bem na entrada ali, andando no gramado, na calçada, toda tranquilona e praticamente no asfalto. A gente acostuma a ter relatos, às vezes flagrantes de vídeos, de onças assim, mas no ambiente de chácaras, fazendas, mesmo que seja ali dentro da sede, dentro da casa. Então, isso chamou muita atenção dos moradores, preocupou os moradores e o corpo de bombeiros foi acionado. Eu converso agora com o capitão Basílio, do corpo de bombeiros aqui, de Senador Canedo, 14º do batalhão. Boa noite, capitão. Foi uma sensação aí de insegurança, causou medo, mas não há motivo aí para o pessoal ficar tão preocupado. A gente tem que zelar da segurança dos moradores, mas também da onça, que está no habitat dela, está bem pertinho da zona rural. Isso, é uma situação atípica, né? Uma onça na área urbana, embora naquela região seja comum a gente ter relatos. Nós já fizemos orientações para moradores, para chacareiros daquela região, com relação a animais desse tipo. E a gente pede também para que as pessoas tenham consciência de não ir atrás desse animal, não procurar caçar esse animal, que é um animal que vai se defender. A princípio, ela não oferece os históricos de ataque a seres humanos, são quando ela tem que se defender do ser humano, a pessoa encantua esse animal, ele vai ter uma atitude agressiva. Então, a princípio, não é uma situação de se preocupar, se preocupar sim com os animais domésticos, mas para o ser humano, provavelmente ela não vai voltar para aquela região. A gente está monitorando, a gente está conversando com o pessoal ali. É um animal que anda muito, né? Então, a gente, a captura é difícil, tem que ser uma captura com o pessoal habilitado, acompanhado pelo Ibama, para que seja feito tudo nos conformes. E essa captura, ela só deve ser promovida caso o animal continue, né? Continue a ser notificado que está entrando em alguma casa, em alguma chácara, às vezes a procura de comida, atacar pequenos animais, uma galinha, um porquinho. Mas, do contrário, vocês já fizeram uma busca hoje? Como é que foi esse trabalho? Então, a gente faz essa busca, não é uma busca para capturar o animal, é uma busca para a gente levantar qual é o histórico, o que está acontecendo, quais são os danos. Porque é um animal muito evasivo, não é um animal que se acostuma a chegar perto de movimento, a chegar em ambientes abertos, ambientes com luz, né? Então, a gente acredita que não vai se repetir, ou se for se repetir, vai ser uma situação bem atípica. Então, a gente fez esse monitoramento, conversou com o pessoal do local, para que eles nos avisem. A partir desse monitoramento, está atacando os animais domésticos, está dando algum trabalho? O pessoal do Ibama foi com a gente, a gente está trabalhando junto, com um contato bem bacana, para que a gente possa, se necessário, fazer essa intervenção. Tá ótimo, então, muito obrigada pelas informações do senhor. E Fred, uma dica bacana, né, que o pessoal do Corpo de Bombeiros também passa, para o pessoal da região, é o seguinte, quem mora ali numa chacrinha, numa fazendinha, está com medo, né, é uma região mais ali no meio do mato, pode colocar aquele sensor de movimento que acende uma luz, que a onça não vai gostar, se ela se aproximar à noite, para pegar um animalzinho no quintal. O cachorro serve de alerta também, porque ela vai se assustar com o latido, deixar um foguete ali no jeito, e tal, tá com medo, acha que ela tá ali no quintal, solta o foguete, espanta essa onça. Mas não precisa fazer maldade com ela, não.